Olá Olá meus amores do ver com vocês hoje mais um vídeo aqui você tá vendo aqui né tá tudo aqui arrumado já falta algumas coisas vai ter um jeito que já tá bom e hoje a receita de fralcão né só aquele bolo na internet aí na panela de ferro é o famoso bolo para de ferro né no fogo além só o fogo além vou fazer normal na forma até eu consegui o fogo além emprestado aí na casa dos amigos me fazer o bolo mas é o mesmo bolo tá bom gente tirando só isso aqui que lá eu não coloquei a goiabada eu passei no trigo assim a goiabada porque para ficar mais fácil tá que não seria pegando e grudando e olha você vê que fica muito mais fácil só passa no trigo fica muito mais fácil tá bom eu vou tirar a bacia daqui você tem que colocar vou colocar aqui já os ingredientes né ó aqui ó o óleo milho gente não vou falar só vou falando que tá colocando a receita vai tá abaixo segue o vídeo aí certinho passo a passo deixa a receita abaixo que vai tá bom e o milho uma lata né já ó escorri da água tá escorrar a água do milho e os ovos e o açúcar e vou pegar aqui e já vou também colocar aqui no meu liquidificador peraí deixa eu dar uma pausa aqui ó gente a mesma medida aqui do do milho essa medida para tudo tá que alguns conteúdos já foi medindo aqui colocando aqui na pia tá vou deixar a receita abaixo ó vou medir aqui já o leite também ó ó ó ó é uma lata de leite e a latinha de milho você usa só não vou tirar mais pra sempre assim ó vai certinho ó ó ó e as tandinhas da ras vezes vamos lá depois é a raça tem que passou aí sei que ela tá bom não tá certíssimo tá bom já vou colocar aqui ó ó e vamos bater que já ó Ó e pronto já bateu okay aqui eles quando tá Vou tirar pra cá pra mesa. Meu conto já bateu, líquidos. Vou pegar uma bacia. Aqui. Deixar aqui. Vou pegar essa medida de novo. A latrinha. Não vai mais pra cá. Não dá mais espaço pra mim. Vamos lá. Tô usando o tralcal, gente. Tá? Então tá assim, ó. Pra vocês verem, tá bom? Ó, a mesma latrinha vocês medem. Uma. Uma latra e meia. Vou colocar, tá? Pronto, aí ó. Uma latra e meia. Aqui. Vamos pegar essa mistura aqui. Vamos colocar aqui. Gente, mas esse bolo é gostoso. E eu fiz o erro no fogão a lenha. De na praia de ferro. Meu Deus do céu. Que delícia. Que é o famoso bolo que tá aí, né? Na meu canal. Os dois canais meus, né? No jogo da aventura e no jogo e na Josiane Maldefada. Tá bom? Gente do céu. Ficou muito gostoso esse bolo. Uma panela de ferro. Não ficou bom ali. Aqui é o Josiane Fred. Vou colocar umas goiabalas no meio. Vou acabar de esprejar o resto. Vamos lá. Venha pra cá. Pronto. Já misturei aqui tudo. Agora vou colocar aqui. Uma colherzinha e meia. Dei formento pra bolo. E aí, eu ponho. Pronto. Viu que faço esse bolo, gente? Não tem erro. Pode fazer na parte de ferro. Vai dar certo. Mas não goiabalas, não. Só se, né? Eu não coloquei, não. Não digo que eu fiz isso, não. Gente, até eu tô mandando tomar aqui o bolo de novo, tá? Que eu fiz na parte de ferro. Nossa. Porque a pessoa que eu já vou gravar, ela tá muito ocupada, né? Trabalha. Semane queira. E no final de semana, no sábado, domingo, ela tem compromisso. Então, tá difícil, viu, gente? Pra mim gravar o bolo. Não ficou bom, né? Mas eu vou conseguir. Um pouquinho de paciência que o povo tá pedindo. Gente, tá vendo? Algumas pessoas tá reclamando. Não é no mão de fala. No outro canal, lá. Que, ah, mas tá colocando os stories, mas eu não coloco o vídeo. Gente, tem que entender. Quando sai o story, não é vídeo. É story. Tá bom? Vai ter o vídeo. Tem um pouquinho de paciência. Vai ter o vídeo. Eu só que story, depois sorte o vídeo. Entendi? Porque a internet é uma porcaria. Ficou um dia aqui, dois dias pro vídeo meu ir pro ar. Olha, foi difícil, viu? Pauleira. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. A gente tá reclamando lá, mas... Cadê os vídeos? Calma aí. Eu vou colocar. Então, um pouquinho de paciência. E também, olha só. Um, dois lá. Um, dois. Que reclamou só lá. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque com a internet hoje não tá fácil, não. Difícil, viu? Complicar. Pronto. A forma já tá untada com óleo e trigo. E outra coisa. Não se esquece de deixar o joinha. Tá bom? Pra toda vez que eu postar os vídeos, ativa o sininho também. Porque quando eu posto os vídeos, vocês vão receber notificações. Ah, mas não posto o vídeo não. Então, não vai dar, não ativa o sininho. Tem que ativar o sininho. Porque a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Toda vez que eu postar os vídeos, vai aparecer pra vocês aí. Tem que estar com o sininho lá, ativado. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Quem tá inscrito no canal. Tá bom? E obrigado também por muitos comentários aí. Tá bom? Tá bom? E pra uns dois aí que reclamou, paciência, gente. Tem dia que tá difícil pra gente gravar e colocar vídeo. Não tá fácil. Tem vídeo meu que ficou dois dias aí pra ir no canal. Ficou complicado pra carregar, viu? Ou na internet aqui tá uma porcaria. Então, fica complicado, ó. Aí, o que eu vou fazer agora com a goiabada? Vou pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui. No meio. Ah, usa a goiabada que vocês têm aí. Ah, mas que mais goiabada que você tá usando? Que mais? Não interessa. Usa a goiabada que vocês têm aí. Pra importar, acho que o negócio fica bom. E fica, viu? Porque eu já fiz. E onde eu fazer os vídeos? Postar os vídeos? Ah, postar. Eu faço antes pra ver como é que fica. Pra depois eu pegar, ter certeza que vai dar certo no canal. Tá bom? Primeiro eu faço pra ver a primeira vez, pra ver se vai dar certo. Deu certo? Vou lá e vou postar, vou gravar o vídeo. Vou postar o vídeo. Tá? Muitos eu vendo. Tá vendo? Pronto. Já coloquei eles lá. Agora eu vou levar pro forno, tá? A 180 graus. Por 40 minutinhos aí. Aí daqui a pouco eu venho e mostro pra vocês. Ó, deixa eu tirar pra cima aqui. Olha como é que ficou. Tá bom? Que lindo. Daqui a pouco eu venho e mostro pra vocês como ficou meu bom. Gente, olha. O bolo tá pronto. Ficou com 40 minutos de forno. Tá bom? Porque eu fiz um monte de coisa aqui em casa e nem botava no forno. E eu contei de 40 minutinhos no meu forno aqui em casa, tá? Vai de forno de cada um aí, como é que vai ficar. E eu fiz essa caldinha aqui, tá bom? Vou ver como é que vai ficar. Vou colocar por cima. Se não ficar bom, a gente não coloca, não é mesmo? Ah, e lembrando? Eu peguei, ó. Põe aí, peguei os pedaços de goiabada, coloquei na frigideira. Coloquei duas, três, quatro colheres de água lá. E derreti aqui essa caldinha. Vamos ver como é que vai ficar o negócio, né? Peraí. Peraí a colher pra mim, amiga. Pode colocar. Não, pira a colher. Dá essa patina. Deixa eu pegar essa patina aqui, gente. Peraí. Peraí. Peraí a coisa espalhada. Não precisa colocar muito a calda, não é porque não vai ficar enjoativo também, né? Porque já tem dentro, não precisa colocar, exagerar em cima também. Ui, que delícia. Olha. E aí? Ai! Ficou muito lindo, gente. Vamos ver. Hum. Que delícia. Vamos até com a parte. A parte todo mundo gosta. Ai, não sei se vai ver como é que fica. Vai tirar foto mesmo? Vamos ver. Gente, mas tá quente. Quente ainda. Ai, não vou te desesperar, não tá goiabá. Delícia. Vamos ver. Olha. Ficou lindo, né? Gente, ficou top demais. Pode aí, tá? Viu? Vamos ver assim. Vamos ver assim. Nossa. Nossa, que delícia. Olha como que ficou esse bolo, gente. A gente já imaginou ele na Praia de Ferro, né? Vou fazer o bolo sim na Praia de Ferro. Tá bom, gente? Olha que ficou. Olha. Hum. Tão servido. Você quer? Hum. Gente, ficou uma delícia. Hum. Faço que vocês vão adorar. Hum. Beijo. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.